Ou deixa, ou pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi com a voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando nossa história A metade de mim Ou deixa Amor De Amula Grave, o periódico estourado na mídia É paixão Ou deixa, ou pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi com a voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Que quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Não quero esquecer Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando nossa história A metade de mim Ou deixar Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando nossa história A metade de mim Ou deixar Ou deixar Ou deixar Ou deixar